Boa galera, vamos chegar a se aproximando Aquele que fizer o menos tempo amanhã é que leva o prêmio Pega o pote Daniel, vai, isso Daniel, pega o pote Daniel Isso, segura o pote Daniel, pega o pote, segura Muito bem, vai Daniel, pega o pote, segura Isso, pega o pote Daniel, segura Pega o pote, segura Daniel, segura Daniel Vai Daniel, opa, segura o pote Daniel Isso, vai Daniel, vai, vai Daniel, vai Daniel Segura o pote, segura Já tá valendo Vai lá Isso Pega o ponto Segura o ponto Vai Pega Pega Dilma Pega Pega o ponto Vai A chance é essa A chance é essa Dilma Pega Pega o ponto Segura Pega o ponto Dilma Pega Isso Pega o ponto Muito bem Isso Pega Isso Pega o ponto Segura o ponto Segura o ponto Segura Isso Pega o ponto Isso Pega o ponto Vai João Pega o ponto Isso Vai Vai João Pega o ponto Isso Pega João Pega o ponto Isso Eita João ficou tudo Melado de lama Pega o ponto Pega João Isso Segura João Segura João. Pegue o paci João. Segura. Pega o paci João. Pega o paci João agora. Isso. Segura João. Vai João. Pega o paci João. Pega o paci João. Segura! Vai! Agora João. Vai, vai! Segura! Pega! Isso! Vai! Pega! Segura! Pega! Isso! Vai! Vai, vai, vai! Pega de povo aqui no município, mais principalmente no Lutéavento. Muito bem! Lutéavento do Brasil, momento importante. A gente está acompanhando a gente, acompanhando o nosso portal de notícias, Pega pela perna Pega pela perna Vai Pega Pega Vai pega 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 e segura Vai Pega Pega e segura Vai Pega vai 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 pega pega isso agora tu pega isso vai lá pega ele vai 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 pega pouco pegou 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 no Pega o poito. Pega o poito. Pega. Isso. Pega e segura. Pega e segura o poito. Vai. Isso. Pega e segura. Pega o poito. Não solta não. Já. Valendo. Pega. Pega, Gilmar. Pega. Isso. Pega, Gilmar.